Sr. Presidente, queria cumprimentar o Dr. Nuno Amado e agradecer a disponibilidade que teve em aceitar o convite desta Comissão para conversarmos sobre o processo de capitalização. Muito obrigado. Sr. Dr. Nuno Amado, em julho de 2011, o despacho do Ministro das Finanças concretizou um plano de recapitalização do BCP. Na altura previa-se 3 mil milhões de euros em instrumentos de capital e até 500 milhões de euros em tomada firme no processo de aumento de capital, que, pela informação que confirma aqui, não foi necessária porque foi tomada inteiramente pelas entidades privadas. Suponho que é assim que devo concluir, mas confirmará depois. A primeira questão que eu gostava de perceber, permita-me voltar ao tema, é porque é que, sendo 3 mil e 500 milhões de euros o volume de necessidades identificado no plano de recapitalização, porquê é que foi feita esta distribuição entre os chamados instrumentos de capital e ações especiais? Eu julgo que parte da resposta já foi dada, isto é, os instrumentos de capital são aqueles que servem para elevar ou subir os ráceos corte e aroane. E eu permitia-me concluir que, se perguntar-lhe se estes 3 mil milhões de euros em instrumentos de capital foram todos afetos a esta finalidade, o que significava que, sendo agora, segundo nos disse, o ráceo de capital de 12%, com esta injeção de capital, ou com estes instrumentos, o valor do ráceo de capitais próprios do banco, antes dessa injeção, era bastante baixo. Não sei se nos quer indicar qual foi o salto neste quadro resultante destes instrumentos de capital. Depois, uma outra questão que eu gostava de debater consigo era o seguinte. O Sr. fez uma explanação bastante transparente no início, relativamente àquilo, um conjunto de causas, e numerou seis ou sete causas, que determinaram a existência de debilidades e de imparidades em diversas áreas de negócio do banco. Não vou repetir, nem sequer fui suficientemente leste para registá-las todas. Mas, eu julgo que, naturalmente, imputou para cada uma delas uma justificação, e, naturalmente, perante uma dimensão das debilidades de 3 mil ou 3 mil e 500 milhões de euros, o recurso à recapitalização pública foi a solução. Eu pergunto-me se considera aceitável que eu conclua que, perante um conjunto de debilidades tão diversificadas em tão diferentes áreas de gestão do negócio bancário, a situação que verificou em julho de 2012 era, ou foi, o resultado também de uma gestão pouco prudente nos anos precedentes, digamos assim, uma gestão voluntariosa que entrou, eventualmente, em negócios de alavancagem não suficientemente acautelados. E se está ou não está de acordo, que a estrutura acionista foi pouco, digamos assim, proativa na determinação da fiscalização dos órgãos de gestão do banco, enfim, em atos de gestão que conduziram a uma situação muito pouco recomendável, que era aquela que o Banco BCP teve e que nos aqui descreveu de uma forma extensiva e rigorosa em julho de 2011. E se está de acordo ou não com esta leitura. Depois, eu gostava de perceber, suponho que terá números, qual era o capital social do BCP antes da recapitalização, são 3 mil milhões de euros, salvo erro, e se nós fizéssemos um exercício de reconversão de todos os instrumentos públicos em capital social, qual é que tinha passado a ser o capital social do banco depois da intervenção pública. E, já agora, acompanhar com as consequências. Eu sei que é um exercício, mas para nós termos a possibilidade de verificar bem a dimensão da intervenção do Estado, fazer um exercício deste género. se fosse feita esta conversão em capital social, qual era a conversão correspondente em direitos de voto por parte do novo acionista, que não o é, de facto, e qual deveria ser a composição da nova administração face à entrada deste, entre aspas, novo acionista, fechar aspas. Porque eu sei que não o é formalmente pela lei e pelo acordo imprevisto no plano de recapitalização. Mas era importante que nós percebemos, e quem nos ouve, ter a noção da dimensão da intervenção e daquilo que sucederia numa sociedade comercial qualquer, regida pelo código de sociedades comerciais, que perante uma situação do mesmo tipo, permitisse a entrada de capital vinda de um outro sócio exterior, naturalmente com consequências no capital social, com consequências no conjunto da administração, que resultaria desta entrada. Gostava que fizesse, com a mesma transparência com que nos informou das debilidades, quais eram as consequências, através de um raciocínio de conversão deste tipo. Depois, uma outra questão, Soutor Nuno Amaro, tem a ver com as condições inerentes ao plano de recapitalização. Eu tive que me ausentar e peço desculpa, se perdi parte de uma resposta que já deu, tem a ver com as rescisões de recursos humanos. Disse, salvo erro, que em 2012 houve uma saída pessoal de 970 pessoas, das quais 620 em forma de rescisão amigável. Eu queria perceber qual é a dimensão prevista pela administração do BCP ao longo de todo o plano de reestruturação ou de recapitalização, isto é, até 2017, qual é o objetivo de diminuição de recursos humanos, eu vou-lhe chamar de uma maneira mais simples, rescisões amigáveis, barra despedimentos, que está associado ao plano de recapitalização e ao plano de reestruturação que o acompanha. A mesma pergunta gostaria de fazer, relativamente a uma ou outra, dado, que era a da diminuição, se quiser utilizar uma outra expressão, encerramento de balcões em todo o país, inerente a este plano. E depois, já nos disse aqui quais são os spreads, quais são os elementos concretos associados ao plano de recapitalização, barra plano de reestruturação, que, quais são os elementos concretos, de comprometimento do banco, ao longo destes anos, em volume, por exemplo, face àquilo que será o crédito à economia. E quando eu falo de crédito à economia, falo de crédito a empresas. Vamos lá ver. Uma outra pergunta diferente dessa. O Sr. Torre, aliás, o professor Carlos Costa, também avançou com esta problemática. Disse-nos agora, já várias vezes, que as condições da intervenção pública são condições caras. E eu pergunto o seguinte. Aponta para o primeiro pagamento de cupons condições caras. Ah, dos instrumentos. Exatamente. Portanto, aponta para o pagamento dos primeiros instrumentos de capital para a final de 2014, salvo ver foi o que disse. Eu pergunto-lhe se há alguma norma no contrato estabelecido com o Estado que impeça aquilo que, vulgarmente, em termos de atividade bancária, se designa por reestruturação deste sistema de apoio ao banco. Isto é, se os senhores, em 2013, com o chamado regresso aos mercados da República Portuguesa, que, aliás, já aconteceu, salvo ver, segundo ouvi dizer, ao primeiro-ministro, aqui há duas semanas atrás, com tudo isto, naturalmente, o que é que acontece é que os bancos também têm condições de acesso ao mercado melhores. Eu pergunto, se eu fosse... E concluir, Sr. Deputado. Se tivesse o seu papel, eu vou terminar já, eu faria tudo para antes de 2017, se calhar antes do final de 2014, pegar em condições de mercado, ir buscar o financiamento e substituir o financiamento público. É isso que está nos seus objetivos? Está previsto isso contratualmente? É possível fazê-lo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Amaro vai-me deixar que eu responda em aparte aqui ao deputado Eduardo Pacheco. E dizendo, o pior é se corre mal. O pior é se corre mal. E se correr mal, temos, porventura, perante nós, aquilo que está acontecendo na Holanda com o processo do banco que hoje foi nacionalizado e que tivemos, enfim, no passado recente, com os processos bem conhecidos do BPN. Oxalá, isso não acontece. Mas esse... Não, o que... O meu caro... O meu caro Duarte Pacheco... O meu caro Duarte Pacheco... Eu tive a oportunidade de ver ali o professor Carlos Costa, exatamente onde está o sentado Dr. Nuno Amado, a reconhecer que tinha que se informar exatamente o que é que aconteceu na Holanda com o banco hoje nacionalizado. onde, à cabeça, o prejuízo do Estado alemão, estamos a falar de dinheiros públicos, envolvia um prejuízo de 3,7 mil milhões de euros. Bom, mas... Comentado esta parte ao deputado Duarte Pacheco, eu queria confirmar, se eu estou ou não enganado, que o RASCORTE era o ano, quando a vossa excelência entrou na gestão do BCP, era de 8%. Eu julgo que era e eu acho absolutamente transparente que o administrador CEO do banco do BCP hoje nos vem aqui dizer quando entrou o funcionamento do BCP não era conforme com os regulamentos... Não, não era. Se o RASCORTE de capitais próprios era de 6,7% ou 6,8%, conforme disse o Dr. Nuno Amado aqui, era inferior a 8%. E, portanto, tinha que ter havido da parte, e certamente houve, da parte do Banco de Portugal uma intervenção. Eu também reconheço e sublinho a frontalidade com que o Dr. Nuno Amado aqui afrontou e reconheceu que há que fazer críticas à gestão, à forma de gerir a atividade bancária no passado. Quando diz que, de facto, a gestão de risco tem que ser mais cuidadosa, que os níveis de alavancagem têm que ser menores, eu concluo que, de facto, o aventureirismo que havia na gestão bancária tem que ser eliminado. E muito desse aventureirismo está na causa primária daquilo que é as necessidades de capitalização, muitas das necessidades de capitalização agora. naturalmente, eu também sublinho a forma clara como reconheceu que se houvesse uma conversão em capital social da intervenção pública que ocorreu, a maioria do capital social do BCP era do Estado e que, naturalmente, à base do Código de Sociedades Comerciais, seria transformada em direitos de voto e em direitos de participação na administração concentrânea com essa posição acionista. Só gostava de solicitar dois comentários complementares. O primeiro é, se nos quer comentar ou quer, enfim, explicitar o pensamento do seu vice-presidente, Miguel Maia, se houver é assim que se chama, quando ele diz que as condições de intervenção pública no BCP, eu não sei se eu dizia no BCP se dizia em termos genéricos, falta-me contexto, provocam a restrição do crédito às empresas e à economia. É porque a ideia que colhemos do senhor vice-governador é que, bom, há aqui um sistema de bases comunicantes, enfim, a resposta não foi conclusiva. Eu gostava que comentasse essa afirmação. E, finalmente, esclarecer se os números que nos deu há pouco de rescisões de pessoal, mil, 2012, 2013, encerramento de... Não disse rescisões, peço desculpa, disse diminuição. Diminuição, mil. Parte natural, parte é... Encerramentos, 41 mais 50, 2012, 2013, se são, se corresponde à totalidade daquilo que o programa ou o plano de reestruturação prevê até 2017. porque era importante que nós percebêssemos se, digamos assim, a diminuição do recurso humano se vai ficar por estes mil ou se vai prosseguir nos anos sucessivos. E era tudo, Sr. Dr. Nuno Mal, agradeço as informações que prestou. Muito obrigado.